Pessoal, aqui vai uma recomendação pra vocês. Se inscrevam no canal Teca Ryuga Animações. Um canal de animações super divertido e criativo que vocês vão adorar. O link tá na descrição. Chega um momento na vida de uma garota que ela percebe que tá crescendo. Isso ao mesmo tempo que é bem legal, também é um saco. Assim como quando eu percebi que tava na hora de eu comprar meu primeiro sutiã, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo apreensiva. Eu fui na primeira loja que eu vi totalmente confiante de que isso seria fácil. E na mesma hora eu fui bombardeada por um monte de tipo, tamanho, formato, blá blá blá. Cara, por que uma garota precisaria de tudo isso? Ei, vendedora? Olá! Pode ajudar a escolher um sutiã pra mim? O quê? Pode me ajudar a escolher um sutiã? Ah, você quer comprar um sutiã! Sem problemas! É que é meio confuso porque aqui na loja eles têm um monte de tipo de sutiã. Mas pode deixar que eu ajudo! Aqui, olha esse! Super confortável, feito de algodão e fácil de colocar. Perfeito pra quem tem 12 anos! Ah, parece bom! Vou ficar com esse. Mas também temos esse modelo bombástico super detalhado, apertado e com enchimento automático! Vou levar! Oi, meninas! Hã? O que que é isso? Isso o quê? Isso! Na sua roupa! Ah, tá falando do meu lindo par de circunferências? Mas você não tava assim ontem! Sabe como é a puberdade, né, querida? É de repente! Mas isso não tem nada a ver! E aí? Uou, Anima! Você tá gata hoje! É? Você achou, é? Tá gatíssima! Ei, pessoal! Vejam quanto a Anima tá diferente! Uau, verdade! Caraca! Nossa, quem ela pensa que é? Ela é muito mentida, isso sim! Isso não é justo! Ah, eu tive uma ideia! Olha aquilo! Nossa, que legal! Como elas fizeram isso? Medidas! Eu tive uma ideia! É, diretora, nós estamos tendo um problema com falta de papel higiênico na escola. O quê? Por quê? Não tenho ideia. Vamos ter que encomendar mais. Hã? Odeio esse emprego! E foi assim que eu quase comecei uma nova moda na escola. De um jeito não muito convencional. Bem, se gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like, porque a animação dá muito trabalho. Bye, bye!